Olá, tá começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, a partir de agora vem junto comigo neste dia 11 de junho de 2019, Véspera dos Namorados, né? É, Véspera dos Casais, dos Namorados, né minha gente? É o Nilson Araújo trazendo pra você o que é notícia na nossa cidade e também na nossa região, já vamos colocar aqui o número do nosso WhatsApp pra você mandar vídeos, fotos, áudios, mande aí as imagens dos problemas, das situações, das condições do seu bairro, da sua rua, também os acontecimentos das estradas, das rodovias, pode mandar, pode enviar aí um WhatsApp aqui pra nossa central de jornalismo. Se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e também ative o sininho pra que a gente possa sempre avisar você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal, tá certo? Então, vamos lá! Olha, vamos começar falando de festa do Duca e Dalvan, eles estarão aqui em Santa Bárbara do Oeste no domingo, na festa da negadinha da usina. É, minha gente, olha aí, será lá no pátio da usina Santa Bárbara, o evento conta com o apoio da Prefeitura de Santa Bárbara e também aí com algumas entidades assistenciais, tá? A dupla do Duca e Dalvan irá se apresentar às quatro e meia da tarde, com a sua turnê 40 anos, o regresso. A festa começa às nove horas já, né, da manhã com a missa na Capela Nossa Senhora de Fátima, seguida também do hasteamento do mastro do lá no pátio da usina. A entrada é franca e o estacionamento também é gratuito, festa bonita, é tradicional comer cachorro quente, pastel, cuscuz, né? Vinho quente, vai! As entidades, né, gente? Toda renda será revertida para as entidades assistenciais aqui de Santa Bárbara do Oeste, tá bom? Para as entidades participantes. Bom, deixa eu falar pra você desse caso, infelizmente que parou o Brasil, é o caso Rafael, a foto do assassino do ator Rafael Henrique, Miguel de 22 anos e dos pais do jovem foi divulgada ontem segunda-feira. Esse homem aqui, ó, esse homem que aparece no nosso telão, ele é pai da moça de 18 anos com quem Rafael tinha um relacionamento, o jovem ator, ele foi assassinado junto com os pais. Esse homem aqui, ó, o comerciante Paulo Cupertino Matias de 48 anos cometeu crime, segundo a Polícia Civil, no domingo. E sabe por quê? Sabe qual é o motivo? Qual foi o motivo por qual ele executou a família? O jovem, pai e a mãe? Porque ele não aceitava o namoro dos dois, não aceitava o namoro do Rafael com a filha dele de 18 anos. E aí o que que aconteceu? Né, o... é... a família do ator, junto com o ator, eles foram lá na casa da moça, né? No bairro, é... da pedreira, na zona sul de São Paulo, pra conversar sobre o relacionamento. Só que aí os vizinhos disseram que quando eles estavam chegando lá em casa foram recebidos a bala, foram recebidos a tiros. O homem matou os três na hora. Olha só, Paulo chegou atirando na direção de Rafael, do pai João Alcísio Miguel, de 52 anos, da mãe Miriam Selma Miguel, de 50 anos. Em seguida fugiu. Olha, é uma... são notícias que a gente fica assim, imaginando até onde que as leis aqui do nosso país vão chegar. Porque se não mudar, gente, olha, se não mudar aí, né, o estatuto, se não mudar as leis do nosso país, crimes como esses aí, como esse aí, vai continuar acontecendo. Agora o cara fugiu. O cara matou três! Três! Como se fosse novela de bang-bang. Ai, comigo nada vai acontecer. O Rafaelzinho, ele ficou famoso quando ele fez um comercial, né, dizendo que pra mãe dele que ele comprasse brócolis. Vamos relembrar esse comercial aqui no Jornal da TV, SB Notícias. Põe na tela. Mãe, compra brócolis? Não, filho, eu tenho em casa. Ah, mas umzinho, vai! Não, eu já falei. Mãe, por favor, mãe, compra brócolis. Eu quero brócolis, mãe! Essa criança provavelmente não existe. Toma esse rabanete e fica quieto. Mãe, posso pegar uma chicória? Mas isso existe. Sustagem Kids, o complemento de vitaminas e minerais que o seu filho adora. Bom, né? É, mas eu gosto mesmo por causa das vitaminas e dos minerais. Sustagem, mais nutrição. Tá aí, né? Olha aí, desde pequeno já fazia sucesso. E o Rafael, ele também, na televisão brasileira, ele fez o personagem Paçoca, que foi o último trabalho que ele fez no SBT, na novela Chiquititas. O ator também atuou na TV Globo, nas novelas Pena Jaca e Cama de Gato. E, como dissemos, antes ele tinha feito já sucesso neste comercial que a gente apresentou para vocês. É lamentável e triste. Olha, que a polícia, que a polícia, que a justiça coloque este homem que está foragido na cadeia. Na cadeia. E eu fico aqui pensando, fico aqui pensando, eu tenho uma fé tão grande, uma esperança, assim como vocês também. Eu tenho certeza, se a gente colocar uma enquete aqui no nosso portal, agora, o pessoal que está nos acompanhando, assistindo, né? Se deveria ter pena de morte, se deveria ter prisão perpétua. Ia dar polêmica e vocês iriam ver o que iria acontecer, viu? Né? Olha, um poste de madeira que está se deteriorando pelo tempo. Já faz 11 anos que uma família ali no Jardim Batagim está pedindo e até hoje nada. Tem sido motivo de preocupação para essa família que mora na rua Iporanga, 296. Veja aí, o poste já está caindo, gente. Vários pedidos para troca já foram feitos. E a família disse que a resposta é a qual? É que é para eles aguardarem. Ah, é. O poste fica em frente da garagem da casa e já está apodrecendo. A família aguarda há 11 anos. Ô, CPFL! CPFL! Já tem protocolo, já tem pedido. Rua Iporanga, 296 Jardim Batagim, Santa Bárbara do Oeste. Vamos atender. Vamos esperar esse poste cair em cima de um carro? Em cima de alguém, de uma pessoa, de uma criança? Vai esperar acontecer uma tragédia para fazer a troca desse poste? Irresponsabilidade do poder público. Olha, agradecendo demais o seu carinho. Continue se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias. E eu quero passar um recadinho importante para você agora. Falar que amanhã é o dia dos namorados. Isso! Dia dos namorados não pode passar em branco. Tem que dar um presente. E um presente tem que ser da conquista e flores. Veja só esse recado. O dia dos namorados está chegando. E olha, essa data não pode passar em branco, não é verdade? Tem que ter presentes. E presentes é aqui na Conquista e Flores, em Santa Bárbara do Oeste, na rua 15 de novembro, 1570. Veja só o que a Conquista e Flores oferece para você presentear quem você ama, quem você gosta. Tem aqui uns kits em presentes, kits de bombons, kits de ursinho de pelúcia, perfumes. Aqui, gente, olha que maravilha, hein? Esse kit aqui, ó, de bombons para você dar para o grande amor da sua vida. E mais, é claro, você vindo aqui na loja, na 15 de novembro, você vai escolher uma noite especial com o seu amor ou um jantar romântico. É a conquista e flores com você no dia dos namorados. E, é claro, não pode faltar também botões de rosas para você dar para aquela pessoa especial, tá bom? Conquista e Flores fica aqui na 15 de novembro, número 1570. O telefone é esse aqui, ó, que está aparecendo na sua tela. 3463-3445. Vem para cá, vem para a Conquista e Flores, dia dos namorados. Conquista e Flores, dia dos namorados com muito amor e carinho. Obrigado pelo carinho e até amanhã, se Deus quiser, aqui no Jornal da TVSB Notícias. Tchau, pessoal. Forte abraço. Tchau, pessoal.